Depois, a gente está insistindo ali em oração Aí quando a gente está insistindo em oração, Deus manda sinais E a Bíblia diz assim, na sétima vez o servo disse Uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar Você quer andar por fé? Creia nos sinais Ele não chegou dizendo, olha eu senti uma gota aqui, vai chover Olha a garota, está incomodando Ele falou, eu vi uma nuvenzinha, um pontinho preto lá longe Elias falou, ô Glória, vai vir uma chuva pesada Gente que anda por fé, não precisa de muito não Uma nuvenzinha Você quer andar por fé? Creia nos sinais Sabe, quando a gente está em uma vida de oração e buscando a Deus Deus deixa alguns sinais Que são como essa nuvenzinha que a Bíblia fala Para mostrar para a gente o que Ele vai fazer E sabe, esses sinais nos fortificam, nos animam Eu gosto da história de Moisés, quando ele está na batalha contra os amalequitas E ele sobe a montanha e ele diz assim, o bordão de Deus vai estar na minha mão E aí o povo, eu quando lia esse texto, eu falei, mas por que que Moisés fez questão de falar que o bordão ia estar na mão dele? Era só um pedaço de pau Josué vai para a batalha, mas o bordão de Deus vai estar na minha mão E daí? Era uma varinha mágica? Ele ia falar assim, pin, ganhamos Não, por que? Aquele era um sinal Eles podiam olhar para aquele bordão e lembrar Quando ele enfrentou o faraó, jogou no chão, virou serpente Depois ele pegou pela cauda, virou o bordão de novo Eles podiam lembrar quando ele tocou no nilo e virou sangue Quando ele estendeu o bordão sobre o mar e o mar se abriu Ele estava falando, vamos para a batalha, vamos pelejar Mas o bordão de Deus estará na minha mão Deus está falando para nós Vamos para a batalha Vamos, não tenham medo Eu já mandei a nuvem Olha para a nuvem A minha chuva de bênção vai chegar Agora vai, em nome de Jesus, caminha E querido, como é gostoso a gente viver nessa dinâmica de fé Essa semana Teve um dia que eu estava orando E bateu um desânimo, uma canseira Uma situação lá que eu tinha que resolver na minha vida E eu, puxa Deus E como é gostoso as coisas do Espírito Eu falei assim, eu acho que não tem jeito Aí naquele dia seguinte Primeiro eu recebo um recadinho Da Ket, que aqui é a nossa líder de intercessão Ela mandando um texto Falou, pastor, eu estava lendo esse livro aqui E esse texto Sentia que tinha que mandar para você Aí ele, falando sobre oração Deus vai fortalecer Foi bem o que eu precisava Mas mesmo assim eu estava meio resistente Sabe, falei, ah, sei Daqui a pouco chegou outra mensagem Falei, ô meu Deus Aí a Eudinha mandou para mim Pastor, eu estava lendo um texto aqui na Bíblia E Deus mandou Mandar isso aqui para você Você está cansado Deus vai te fortalecer E assim, ministro Eu falei, puxa Aí eu que estava desanimado Olhei para a nuvenzinha E falei, Deus vai fazer sim Em nome de Jesus E ao longo da minha vida cristã Quantas nuvens Deus colocou Eu lembro do primeiro sinal que eu pedi Que foi no chuveiro Eu estava ali desesperado Triste Fui para o chuveiro chorar E falei, Deus, se o Senhor me ama Me dá um sinal Saio do banheiro e recebo a ligação Do Júlio que está aqui, meu amigo Cara, não sei se você vai acreditar Deus mandou eu ligar para você E dizer que Ele te ama Eu falei, ô louco, meu Esse negócio funciona E aí, assim foi Quando eu fui entrar no seminário Deus deu outro sinal Quando eu larguei a minha empresa Deus deu outro sinal Quando foi para vir aqui para a igreja Trabalhar Eu falei, puxa Mas trabalhar com o meu pai Já falam que eu sou filho do pastor Eu gritei isso a vida inteira Agora vou ser pastor com ele Eu falo, está lá Só porque é filho do pastor Aí eu pedi um sinal para Deus Eu queria que pregasse E acontecesse algumas coisas Que eu falei E aí, quando eu fui pregar Aconteceu exatamente O que eu tinha pedido para Deus E sabe quando parece aquela nuvenzinha Deus falou, vai filho Eu já mandei a nuvem Confia Ouve o som Aí começamos o trabalho Com os adolescentes ali Pequenininhos Deus o abençoou Olha essa galera toda Que está aqui Eu nunca vou esquecer Como Deus faz as coisas Quando a gente veio para cá Saiu do ginásio A gente vinha uns 500, 600 jovens lá Aí quando eu vim para cá Eu lembro que a gente veio Eu e o Plínio Contar as cadeiras A gente vinha Contar Aí só nessa parte aqui Debaixo da galeria Tem 1.250 1.300 lugares quase Falei, meu Deus No total aqui tem 4.091 lugares Isso aí vai ficar Meia dúzia de gato pingado Espeço Aí Resolvemos fazer Vamos pôr uns biombos ali atrás Olha que falta de fé Esse povo A gente faz uns negócios Fica adesivado Bonito Tal Põe ali Daí a galera fica aqui para frente Aí eu fui comprar o biombo O cara foi vender acrílico para mim na loja Lá Fui lá Eu e o Thiaguinho Fazer um orçamento Era um negócio caro Fechar tudo aqui Era caro Aí quando eu estou lá O vendedor fala para mim Pastor Eu não vou vender para você Como assim? Quero comprar Não vou vender Pastor Você tem que ter fé Pastor Pastor Vamos fazer o seguinte Aí ele começou a contar um monte de história para a gente Contava história e tal De milagre Como ele se converteu E não sei o que E a gente Ele tinha me dado uma amostrinha Do material que a gente usava para fazer os biomas Falei o seguinte Leva esse material para casa E ora lá Se Deus falar para o Senhor O que é para comprar Eu vendo Mas Eu acho que Passou a ter mais fé Aí eu peguei a amostra Entrei no carro Eu li para o Thiago Eu falei Thiago Acho que Deus está querendo falar com a gente Irmão E eu lembro Daí eu fui com a minha amostra Eu orei E sabe Eu falei Deus me perdão Obrigado O Senhor está mandando um vendedor Falar para mim Que não precisa disso E hoje está lá Lá no meu escritório em casa Se eu for lá Eu estou com a amostra É um quadradinho E a data quando a gente mudou para cá Está lá na minha prateleira Para eu sempre lembrar Que foi Deus que mandou a gente vir para cá E que o vendedor Era a nuvenzinha De que esse lugar em breve vai estar cheio Em nome de Jesus No primeiro culto tinha 1500 pessoas Não ia caber já E Deus tem feito crescer a frequência a cada dia Porque Deus é bom Deus é maravilhoso E Ele às vezes abre os nossos ouvidos Para ouvir o som da chuva E aí o sinal vem de tudo que é jeito É o vendedor É o amigo que liga É aquele recadinho que chega Meu irmão Deus está falando contigo Deus já está falando Tem coisas que você está aí dizendo Que Deus não falou E não respondeu Mas porque você não está olhando E crendo nos sinais Que Ele já mandou Olha para a nuvem Olha para a nuvem Deus já deu o recado Ele está dizendo Filho se levanta E anda por fé Ouve o som da chuva Deus vai derramar bênçãos na sua vida Creia em nome de Jesus Deus vai derramar bênçãos na sua vida 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 Deus vai derramar bênçãos na sua vida